Música A Heilig é uma cervejaria que está localizada em Santa Cruz do Sul, ela existe desde 2010. Já tem o pub lá em Santa Cruz e agora a gente trouxe para cá, para Porto Alegre, um pub que traz um diferencial realmente sobre trabalhando em cima dessas cervejas especiais, que o mercado está expandindo bastante. Então a gente trouxe essa cervejaria que é um nome forte, hoje em dia a gente fez uma parceria bem bacana aqui para apontar esse pub em Porto Alegre. Bom, o pub funciona de terças a sábados, das 18h até a meia-noite. A gente trabalha com 22 torneiras dos variados estilos de cerveja. A Heilig tem 5 cervejas que são o carro-chefe, que inclusive são comercializadas em garrafa, que vão do estilo da Pilsen, da Vise, da Pail, da Red e da Porto. Inclusive a gente tem um kit de degustação, que é quando o pessoal vem conhecer o pub e quer saber um pouco mais sobre as cervejas, a gente geralmente indica o kit. E daí a pessoa já aprende um pouco sobre cada estilo de cerveja da Heilig. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho